Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus pra todos. Nesse vídeo eu quero trazer mais um assunto do calvinismo. Eu quero explicar como a maioria das pessoas leem. Eu quero mostrar uma leitura calvinista do texto de Efésios 2. E é claro que não é só Efésios 2, tem outros textos pra ler. Eu vou me centralizar nesse vídeo em Efésios 2, mas você pode encontrar aí no meu canal. Eu já fiz vídeo explicando Romanos 9, do Romanos 9 até Romanos 11. Ficou um vídeo meio estendido, mas foi daquela maneira que eu consegui fazer. E muitos calvinistas assistiram esses vídeos, mas eles não conseguem responder as perguntas. Eles ficam só mandando os mesmos textos, sabe? Os mesmos textos recortados e isolados dos seus devidos contextos. Eu vou mostrar como eles fazem isso aqui em Efésios 2. Essa leitura de Efésios 2 vai revelar como as pessoas não compreendem nem o que está mais fácil de se entender e nem as coisas maravilhosas que estão aqui nesse capítulo. Eu vou mostrar qual é o tipo de leitura que eles fazem de Efésios 2. Eles leem somente aqueles textos, eles recortam. De maneira que eles fazem uma edição tremenda aqui em Efésios 2. E eles levam esse texto todo descontextualizado para outros textos recortados dos seus contextos. Presta atenção. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eles lêem somente até aqui. Você vê que Paulo fala duas vezes aqui, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem do homem. Então, o que eles usam? Qual é a tremenda falácia que eles usam em cima desse texto? Que qualquer texto que você tenta argumentar com eles, ainda que eles não tenham resposta, eles vão falar assim, então hoje quando você chegar na sua casa, você se ajoelha, e fala assim, Senhor, obrigado porque eu me salvei, obrigado porque eu escolhi, porque se eu não escolhesse, o Senhor não poderia fazer nada. Olha só o tipo de argumento que eles usam. Isso daí é um apelo. Nunca na mente de qualquer arminiano, e eu não me considero arminiano, porque eu não fico defendendo o Arminio, eu não quero nem saber dos livros dele, e Arminio, pelo que eu sei aí, que eu vejo o povo falando, ele também nega a predestinação. Eu não nego a predestinação, eu só coloco a presciência de Deus, como gatilho de tudo. Assim como Pedro fez. Então eles constroem esse tipo de falácia em cima de qualquer argumento, de qualquer pessoa que tente mostrar que o homem tem poder de escolha. Eles fazem isso, manda a pessoa se ajoelhar e agradecer porque ela se salvou. Nunca aconteceu isso na história. Mas eles dizem isso. E por eles não conhecerem as duas alianças, por eles não conhecerem o que Paulo realmente está combatendo aqui, se criou essa doutrina de homem. Vou colocar um exemplo para vocês. tanto os calvinistas mais desconhecidos, sabe, os menos populares, como os mais populares, como Augusto Nicodemos, José Mabessa, eles não conseguem entender o que Paulo está combatendo aqui nessa carta. Vou dar um exemplo. Paulo falou aqui duas vezes que nós somos salvos pela graça e que não é por obras. E aí eles colocam qualquer tipo de obra que a pessoa possa imaginar. e ser salvo somente pela fé e isso se Deus te elegeu. Se Deus te elegeu antes da fundação do mundo, o indivíduo vai ter fé. Então algumas pessoas como Hernandes Dias Lopes chegam até o ponto de dizer que não é a fé que salva o homem. Porque o homem só tem fé porque Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então não é nem a fé que traz a salvação para o homem, indo contra o que está escrito. Ele diz que é a eleição a causa da salvação e não a fé. Porque a fé é algo que vai acontecer nesse tempo que é consequência da eleição de Deus. E aí Paulo falando isso, o que eles pensam? Olha só, eles pensam que tinha um grupo de pessoas, olha como eles desconhecem todo o contexto no qual Paulo vivia e escreveu essas cartas. Desconhecem tudo. Eles pensam que existia um grupo de pessoas naquela época que ficava pregando. Não, nós somos salvos pelas nossas próprias obras. Então nós temos que se gloriar em nós. o sacrifício foi apenas um detalhe, mas se o homem não quiser, Deus não pode salvar e quem determina as coisas é o homem. Aí Paulo vendo isso, Paulo falou, não, vocês não sabem que a fé é de Deus e que nós não somos salvos pelas obras? Para que ninguém se glorie? Então, tudo vem de Deus. Aí Paulo escreveu falando da eleição. Aí Paulo supostamente estava combatendo essa classe de pessoa. Olha o nível de pensamento dessas, até de reverendos. Como que pode uma pessoa ensinar a palavra de Deus e desconhecer tanto o contexto dela? Nunca existiu um grupo de pessoas pregando tais coisas que o homem é salvo por ele mesmo, que o homem tem que se gloriar nele mesmo e é salvo pelas obras dele. Nunca aconteceu isso na história e nem na época de Paulo para que Paulo fosse combater isso. Então, o que que Paulo está combatendo? Se você ler aqui, você vai ver que Paulo está falando de más obras, de obras que não salvam e de obras que foram preparadas de antemão para que a gente andasse nelas, para que nós andássemos nelas e essas obras trazem salvação. Aí você vai dizer, não, acabou de ler aí que não é salvo para o meio das obras? Como vai dizer que essas obras trazem a salvação? Espera um pouco que você vai ver e o homem jamais vai poder se gloriar nele. Paulo escreveu para os corintios e disse, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Tirou isso de Isaías, que o Espírito Santo fala, se alguém se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer, diz o Senhor. O homem pode se gloriar em Deus. E sabe por que as pessoas não entendem? Aqui você leu alguma palavra assim, festa, circuncisão, circuncisão até tem, mas você leu alguma palavra aqui, festa, páscoa, premissas, não leu, não é? Mas Paulo está falando disso aqui. Paulo, ele tem a mente iluminada. Paulo, ele olhava para Cristo através das festas de Deus. Nenhum dos apóstolos enxergava Cristo fora das festas. Eles enxergavam Cristo através das festas e quem enxerga Cristo através das festas, enxerga o profundo de suas obras. Por isso que Deus fala lá em, no livro da lei, ele fala, essas são as minhas solenidades. Solenidade é coisa sublime, é coisa incrível. As festas revelam o verdadeiro Messias e as verdadeiras obras que o Messias faria para eliminar o pecado. Por eles desconhecerem as festas, ou seja, a lei de Deus, eles não conseguem compreender a linguagem de Paulo. Olha o contexto. Verso 11, que eles não, eles não fazem questão de fazer a junção, não interessa para eles o que vai falar aqui a partir do 11. Interessa o que Paulo falou dos 5 até o 9. O resto não interessa. O que interessa é dos 5, de Efésios capítulo 2, dos 5 até o 9, com Efésios 1, do verso 1 até o 4, e aí leva para Romanos, de Romanos leva para Tito, e aí, isso que interessa para eles. Isso que eu vou ler não interessa. portanto, ligação de contexto, essa palavrinha aqui, portanto, não permite ninguém interpretar os versos anteriores de maneira isolada, com os óculos de Calvino, com os óculos de Augusto Nicodemos, com os óculos de Hernandes Dias Lopes, com os óculos de John Piper, não permite. Portanto, lembrai-vos, Paulo quer que a igreja se lembre, de que vós no outro tempo ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da cidadania de Israel, e estranham aos concertos da promessa, as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Agora eu pergunto para você, o que tem a ver assunto da circuncisão, alianças, no plural, da promessa, com o que Paulo falou antes? Quando você vai ver, quando você vai ler isso nas Bíblias, do verso 10 para o verso 11, na maioria das Bíblias, vai ter a epígrafe, separando esses dois versos, que não tinha nem versos e nem epígrafe quando Paulo escreveu. Epígrafe são aquelas letras, né, de resumo do assunto. E aí, dá a entender que Paulo mudou de assunto no verso 11 e ele não mudou. Olha a palavra, portanto, e assim, essas palavras, portanto, e assim, então, essas palavras, elas não somente fazem ligações de contextos, mas elas também vão trazendo pequenas conclusões dos assuntos passados. Que nem no verso 11 diz, portanto, ou seja, já que eu disse, né, que vocês não são salvos por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça do Senhor. Você tem que entender também o que é graça na mente de Paulo. Aguenta aí um pouquinho mais que você vai ver, se não vai, essas coisas não vão fazer sentido. portanto, já que eu falei isso, então, lembre-se, Paulo quer que eles se lembrem do quê? Que eles eram chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncidados. Ou seja, os judeus, e se, quando Paulo usa a palavra circuncisão, aí já está a primeira aliança, porque toda a primeira aliança, ela tem a entrada na circuncisão. Nenhum incircunciso poderia participar da Páscoa, das festas de Deus. E no tempo em que Paulo escreveu Efésios, estava acontecendo, ocorrendo, a transição das alianças. A nova aliança tem que chegar na mente dos povos, até na mente dos judeus que tinham lá a lei. E pra isso, tem que haver um tempo de transição. Não é de uma hora pra outra. E quando você olha pra Gálatas, pra Romanos, pra Coríntios, você vê uma presença judaica forte nessas igrejas. Gálatas, principalmente, sabia que tudo que Paulo fala aqui em Efésios tem a ver com Gálatas? Tem a ver com Romanos? Olha, palavras que eles não ligam. Alianças da promessa, por que está natural? Quantas alianças existem? Duas. A primeira e a eterna. Circuncisão. Quando Paulo fala circuncisão, aí está a palavra festa. Por isso, eles não conseguem conectar nada com circuncisão, com festa. pra eles não importa nada disso. O que importa, ela é só até o verso nove e acabou. Mas Paulo, ele está combatendo aqui pessoas que estavam pregando justificação por obras da lei. E aí faz sentido. Embora não apareça a expressão aqui, obras da lei, não por obras para que ninguém se glorie. Paulo poderia ter falado, não por obras da lei para que ninguém se glorie. ele fala isso em outras cartas. Mas embora não apareça essa expressão, aqui no contexto Paulo vai estar falando muito mais de obras da lei do que se aparecesse somente a expressão obras da lei e ele não falasse as coisas que falou no verso onze, no doze, no treze. Circuncisão. O que é circuncisão? Não é só cortar a pele do prepúcio, é festas. E naquele tempo que Paulo escreveu, havia templo, havia ainda sacerdotes, que ministravam, você vê isso em Hebreus, ministravam as coisas, aqueles dons que eram figuras. Havia sinagoga judaica espalhada por toda a Ásia e Moisés era pregado, no entanto que Paulo ia nessas sinagogas pregar Cristo. Havia briga de judeus que não estavam crendo em Jesus e havia ainda pessoas que estavam sofrendo tempo de transição. Vou dar um exemplo para você. Eu nasci judeu. Desde pequeno faço as coisas que Deus me ordenou na lei. Só que veio Cristo, veio a pregação, eu criei na pregação, tive fé e aí eu comecei a olhar para as festas, olhar para o tabernáculo, olhar para tudo aquilo e comecei a enxergar Cristo. Já não faz mais sentido, então, eu ficar recebendo propiciação de pecados todos os anos por um sumo sacerdote terrestre circuncidado por mãos de homens. Só que eu tenho filhos. Ó, existia milhares de famílias. de famílias. Até gentios estavam circuncidados. Se você olha para Galatas com cuidado, você vai ver isso. E não precisa olhar com tanto cuidado para uma coisa difícil de se enxergar. Não, está lá. Agora, se eu entendo e os meus filhos não entendem, se eles veem eu parando de ir fazer as festas, de ir no templo, eles iam achar que eu sou um apóstata da lei e de fato achavam isso de Paulo e quase Paulo morreu apedrejado por isso porque a lei ordenava isso. então Paulo se você for olhar mesmo, ele está combatendo justificação por obras da lei. Você vê essas palavrinhas que aparecem em Efésios 2? Circuncisão. Aí é a primeira aliança. Vocês eram estranhos as alianças da promessa. Aí já apareceu as duas. Então você vê aí realmente uma transição de alianças. E Paulo está falando de obras da lei aqui. Essas obras não salvam. Aqui, como eu disse antes, vocês vão ver más obras, obras que não salvam e as boas obras que servem para a salvação porque elas são a identidade da fé. Quais são as obras que não, quais são as obras más? Ele fala assim, quando nós estávamos mortos em ofensas, isso é pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Paulo aprendeu da lei que através do pecado que é a transgressão da lei entra a morte. Ele tirou isso lá de Adão. às vezes eu tenho até dúvidas se as pessoas sabem mesmo que o pecado é a transgressão da lei e que através do pecado entra a morte. Eu tenho até dúvida nisso, mas sempre eu estou repetindo isso. Então quando nós estávamos mortos, ou seja, eles eram pecadores e através da morte e a morte só pode entrar pelo pecado, que é a transgressão da lei. Aí Paulo fala que eles receberam vida juntamente com Cristo. Então aqui essas são as más obras. quais são as más obras? Pecado. Como que você peca? Transgredindo a lei. De que maneira? Através das más obras. Essas são as más obras. Aí ele vai falar de obras que não salvam. É as da lei. Por isso que ele fala, lembra? Lembra que vocês eram chamados incircuncisos. Quem é que chamava eles de incircuncisos? Os judeus. Porque eles não iam para as festas, eles não levavam sacrifícios, eles não davam os dízimos nas temporadas das festas, na temporada dos asmos, das primícias e nos tabernáculos tem entrega de dízimo três vezes ao ano. Eles não participavam disso e Paulo mesmo fala, vocês eram estranhos as alianças, nem na primeira vocês estavam. Sem Deus, sem esperança. Mas aí Paulo fala, vocês foram transportados para já para a nova aliança. Você vê que o caso dos efésios, eles foram transportados para a nova aliança e eles não conheciam muito bem a primeira, tinha que estudar. É aí que entrava os judaís antes para tentar arrastar eles para o Sinai, como estava acontecendo com os gálatas. Agora, os judeus, eles passaram pela primeira aliança. Muitos creram, mas a maioria eles não creram. E se você for ver, havia gentios nas sinagogas judaicas. Quando você vai ler Atos, os gentios estavam espalhados pela sinagoga judaica. Eles estavam lá dentro ouvindo o que? A lei de Moisés e muitos estavam aceitando. Quando Paulo entrava lá e arrebatava a multidão com o evangelho da nova aliança, os judeus ficavam enciumados. Você vê isso em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro perfeito que mostra de maneira tremenda a transição das alianças. Como que Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, ascendeu aos céus para ir até o tabernáculo como um sacerdote e aí começou a enviar a pregação. Você vê que demora, demorou muitos anos para isso acontecer na mente das pessoas e elas entenderem a transição das alianças. E muitas pessoas sofreram o tempo de transição por serem atrasadas no livro da lei. Isso era só vir um vento judaico e aí eles voltavam para o Sinai como os Gálatas. Então Paulo está falando aqui, lembra? Lembra que vocês eram chamados de incircuncisos? Aí Paulo ainda dá uma dica feita chamada de incircuncisos os quais eram circuncidados por mão de homens. Existe outro tipo de circuncisão? No livro da lei não era por mãos humanas? Era, mas isso era para mostrar a sublimidade da nova aliança quando Cristo viesse circuncidar os corações dos homens através do seu espírito. Em Romanos 15 verso 8 diz que Cristo foi constituído ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos pais e Cristo não circuncida ninguém com as suas mãos. Então aí você já vê como a primeira aliança era inferior. Paulo está praticamente dizendo vocês que eram diminuídos eram acusados disso olha só vocês foram passados direto para a nova aliança. Então Paulo está falando ou não está das duas alianças? Tá? Essas são as obras que não salvam. Agora as obras que servem para a salvação são as obras depois da cruz. Totalmente diferente de obras que foram feitas antes da cruz e obras que são feitas depois da cruz. As obras que são feitas depois da cruz essas foram preparadas de antemão como através da lei e dos profetas a mensagem de que viria o Messias. Essas obras foram preparadas porque quando o Messias vem e morre pelos seus pecados pelos nossos pecados você vai ouvir a palavra vai crer ou não vai crer não é? Quando você crer pela graça você crer que Jesus morreu pelos seus pecados? Pela graça Deus vai enviar o Espírito e quando Deus envia o Espírito você vai ter que lutar contra a carne. Olha só quanta coisa tem aqui e é até difícil de explicar em pouco tempo. O Espírito Santo tem a função de escrever a lei de Deus no coração do homem. Isso está em Jeremias 31 31 é a nova aliança eterna e quando Paulo leu isso Paulo viu que Deus ia colocar a lei de Deus na mente do homem e isso não é de uma hora pra outra na mente de um homem carnal o homem tem que entender as coisas e quando começar a entender vai ter que lutar contra o pecado se você crer que foi o pecado que gerou a morte no filho de Deus então Deus vai enviar o Espírito no seu coração que vai te fazer lutar contra aquilo que gerou a morte no filho de Deus e aí sim a sua fé vai ser verdadeira se você realmente crer que foi o pecado que gerou a morte no filho de Deus então você vai lutar contra o pecado Deus vai te dar essa oportunidade e isso é pela graça mas a sua luta contra o pecado vai revelar qual é a sua fé porque quando as pessoas não entendem isso que eu vou falar mas presta atenção se você luta contra o pecado você está guardando os mandamentos porque o pecado é a transgressão dos mandamentos e o pecado habita na carne do homem por isso que fala das obras da carne e das obras do Espírito e se o pecado habita na carne do homem e a morte entra através do pecado o corpo do homem se tornou mortal então Deus querendo gerar a vida no homem ele tem que retirar a morte não tem? para retirar a morte ele tem que desfazer o pecado já que a morte entra através do pecado e como o pecado habita na carne do homem o Espírito Santo foi enviado aí no corpo do homem na mente para fazer o homem lutar contra o pecado você vê a sequência das coisas? o Espírito Santo quer gerar a vida essa é a lei da vida do Espírito e da vida para isso ele tem que retirar a morte mas a morte entra pelo pecado então ele vai ter que desfazer o pecado na vida do homem e o pecado habita na carne logo o homem vai ter que lutar contra a carne e se você luta contra a carne você está contra o pecado que é a transgressão da lei automaticamente você está guardando os mandamentos e isso é para ser salvo não existe verso na palavra me mostra um que fala que aquele que guardar os mandamentos é para galardão agora a salvação já foi dada por graça você já foi salvo mas agora guardar o mandamento é para galardão me mostra isso daí na palavra ninguém pode dizer que não é preciso lutar contra a carne para ser salvo alguém pode afirmar isso? não, não é preciso lutar contra a carne para ser salvo da mesma maneira ninguém pode afirmar que não precisa guardar os mandamentos de Deus para ser salvo porque lutar contra a carne e guardar os mandamentos de Deus é a mesma coisa quer a pessoa entenda isso ou não é isso a pessoa pode negar com as palavras isso que eu estou falando por falta de entendimento mas na prática ela vai ter que guardar os mandamentos será que alguém não vai guardar os mandamentos vai viver no pecado e vai ser salvo? não, a pessoa foi salva antes da fundação do mundo e como consequência ela guarda os mandamentos aonde está escrito isso? eu teria mais de 10, 15 versos aonde o mesmo apóstolo Paulo junto com João diz que tem que guardar os mandamentos para ser salvo e isso não é contradição com a graça de maneira nenhuma porque a graça é a fé quando você guarda os mandamentos de Deus aí é executada a sua fé porque você tem fé no que? fé no sacrifício e Jesus morreu pelos pecados se você crer que Jesus morreu pelos pecados Deus te envia o espírito para você se opor contra isso é o espírito que te leva a lutar contra a carne porque você acha que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito o que o espírito de Deus tem contra a carne? o pecado que é justa a transgressão da lei o espírito foi enviado no homem por graça por graça então quando o homem guarda os mandamentos de Deus para ser salvo ele não vai poder se gloriar nele nunca porque ele não recebeu o espírito antes da cruz ninguém recebe o espírito santo se não passar pela cruz se não houvesse um sacrifício de Cristo por isso mesmo que não entende as festas assim como o Pentecoste vem só depois da Páscoa assim também o derramamento do espírito vem só depois que a pessoa crê em Jesus e a palavra mostra em muitos textos eu tenho um monte de vídeo aí falando disso daí os calvinistas assistem o vídeo não respondem a questão que eu deixo não falam que você você está interpretando errado Pedro eles não falam isso mas eles mandam outros textos como se esses outros textos estivessem me contradizendo por que que não ajusta o texto por que que eles não ajustam o texto que eles estão mandando pra mim junto com o texto que eu li faz a junção disso porque tem muitos versos mostrando que homens receberam o espírito santo e o espírito santo só se recebe por fé e a fé não é do homem é de Deus receberam creram participaram dos poderes do mundo vindouro e caíram o escritor de Hebreus disse que é impossível fazer com que essa pessoa se arrependa uma pessoa que recebeu da boa palavra recebeu do espírito foi participante do espírito participante dos poderes do mundo vindouro e caiu essa pessoa é impossível renovar para o arrependimento o escritor de Hebreus não está falando que é impossível uma pessoa receber do espírito da boa palavra ser participante dos poderes do mundo vindouro e cair ele não está falando isso ele está falando que é possível a pessoa cair mas é impossível fazer ela retornar ao arrependimento mas vê que a pessoa recebeu o espírito santo por fé por fé no que no sacrifício foi participante do espírito santo da boa palavra e caiu é impossível renovar ela não é impossível a pessoa receber isso e e não ser salva ele não está falando isso se tivesse escrito olha é impossível uma pessoa que recebeu do espírito da boa palavra participante dos poderes do mundo vindouro é impossível essa pessoa não ser salva nem faria mais esse vídeo nem estaria fazendo vídeo contra calvinismo mas não está escrito isso é possível a pessoa receber tudo isso e cair agora pergunto se isso é possível acontecer e de fato aconteceu por que que Deus enviou o espírito já que Deus sabia que essa pessoa no futuro não ia ser salva se ele não quis que a pessoa fosse salva por que enviou está vendo como tem algo para você pensar Deus sempre soube os eleitos já foram salvos antes da fundação do mundo não porque Deus determinou as coisas por causa da sua presciência só que os céus e a terra não sabem disso as coisas tem que acontecer para ficar escritas em livros para testemunho no dia do juízo Deus já sabe Deus não envia o espírito no homem para saber se ele vai ser salvo ou não ele já sabe agora talvez você saiba disso Colossenses é uma epístola bem parecida com Efésios Paulo fala quase as mesmas coisas com algumas variações mais revelação aqui num assunto menos revelação no outro fala uma coisa para os Efésios que não fala para os Colossenses mas é bem parecida e olha o que ele fala aqui no capítulo 2 porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não me viram meu rosto em carne para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo em quem em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas está escrito assim persuasivas não é aqui porque ainda que esteja ausente no corpo quanto ao corpo contudo em espírito estou convosco regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo assim também andai nele arraigados e sobre edificados nele e confirmados na fé assim como fostes ensinados abundando em ação de graças ação é obra no verso 8 Paulo diz tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porque está vendo portanto porque e assim não posso isolar contexto porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo o principado e potestade no qual também estáis circuncidados circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne a circuncisão de Cristo sepultados com ele no batismo nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos e quando vós estáveis mortos nos pecados está vendo lembrou de Efésios parecido né já que aqui ele vai dar um ângulo diferente e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne está morto em pecados né dá pra entender mas morto pela incircuncisão vós vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as ofensas está vendo vós vivificou juntamente com ele lá em Efésios Paulo fala ele nos deu vida né Deus nos deu vida juntamente com Cristo terceiro dia havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a cédula na verdade no grego tá grafe que é a escritura a qual de alguma maneira nos era contrária atirou do meio de nós cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades os dispôs publicamente e deles triunfou em si mesmo aqui as pessoas falam que é demônios principados e potestades Paulo eles lembram de Efésios lá falando de principados e potestades nos lugares celestiais as pessoas falam que são demônios não tem nada a ver com demônios aqui Paulo tá com os fariseus e saduceus na mente os governadores do povo aí Paulo fala portanto tá vendo a mesma palavrinha que aparece em Efésios 2 verso 11 portanto já que vocês são circuncidados não por mãos de homens né que Jesus ele anulou aquela escritura que era contra nós porque a escritura que ele se refere é a lei de Deus e as festas elas dão um testemunho contra o povo elas falam das obras que Jesus ia realizar contra o pecado mas ao mesmo tempo dão testemunho da escravidão do povo por isso que a primeira aliança que contém as festas está representada em Agar uma escrava aí Paulo fala já que eu disse tudo isso né Jesus triunfou dos principados e potestades e os expôs publicamente não tá falando de demônios o que que tem a ver demônio com o assunto de circuncisão os príncipes e potestades não tá falando dos lugares celestiais aqui tá falando do povo aí Paulo fala portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou de lua nova ou de sábados que são sombra das coisas futuras porque o corpo é de Cristo você vê que Paulo tá falando aqui das obras da lei aqui não apareceu a expressão obras da lei mas Paulo tá falando de obras da lei festas lua nova essas coisas eram sombras ou seja os judeus queriam que os gentios praticassem essas coisas e os judeus ficavam uma fera porque eles estavam falando do Deus Israel recebendo o Espírito Santo e não tava participando das festas e eles ficavam doidos e alguns até chegavam ao ponto de se transfigurar em ministros de Cristo falando não nós queremos no Messias o Messias sim o Jesus que morreu nós queremos nele né mas olha o que tá escrito no livro da lei como eu disse naquela época havia templo havia sacerdotes havia pregação judaica nas sinagogas espalhadas por toda a Ásia e não havia Novo Testamento o Novo Testamento tava sendo escrito em um tempo de transição então ficava fácil de enganar as pessoas que não estudavam a lei e você vê que os assuntos aqui são bem parecidos com os de Efésios 2 então você tem que tomar muito cuidado quando você vê um calvinista falando de Efésios 2 misturando com predestinação levando pra Romanos 9 porque como eu disse as obras que foram preparadas de antemão para que nós andássemos nela são as obras depois da cruz e essas obras salvam não existia nenhum grupo de pessoa nessa época que ficava pregando vamos fazer obras para que nós né sejamos salvos por essas obras porque essas obras que nos salvam vamos se gloriar na gente né não ficar se gloriando em Cristo né isso foi apenas um detalhe não existia isso olha a mentalidade deles Paulo não tá combatendo um grupo de pessoas assim porque não existia isso a classe mais baixa de pessoas que se dizem cristãos eram os católicos romanos os mais hereges eles pregavam salvação pelas obras mas nem era as obras da lei eram obras sabe de você dar dinheiro sabe purgatório você tem que fazer isso você tem que comprar o seu lugar reservado no céu isso sim eles pregavam salvação pelas obras mas Paulo não tá combatendo católicos Paulo tá combatendo judeus daquela época mas com tudo isso eu tô negando a predestinação nunca que eu tô negando a predestinação Deus já conhece antes da fundação do mundo e sempre conheceu os que haveriam de ser salvos por causa da sua presciência não por causa do seu decreto Deus não decreta nada sem a sua presciência não existe isso por isso que Paulo por isso que Pedro fala que os eleitos são eleitos na base da presciência ele não fala que Deus é presciente na base da eleição Pedro não negou a predestinação mas ele falou que a base da predestinação é a presciência Deus já sabia de tudo tem muitos outros exemplos que eu queria falar muito mais que eu queria mostrar mas por esse vídeo já deu pra você ver como as pessoas pegam lá Efésios 2 e ó faz uma edição troca o pano de fundo o pano de fundo da carta de Paulo são as festas que Paulo tá com a mente exercitada nas festas ele tá falando da páscoa das primícias e dos tabernáculos em Efésios Deus nos deu vida juntamente com Cristo pra Cristo ter vida ele precisou morrer na páscoa ressuscitou como primícias e nos fez assentar nos lugares celestiais linguagem futura tabernáculos pro milênio isso que ele tá na mente então pense pense nisso se você é calvinista também pense nisso cuidado com a cegueira né olha só a exposição dessa epístola que eu fiz em Efésios 2 e ainda é lógico tem romanos né dá pra ir pra tudo isso daí só que não dá pra falar tudo ao mesmo tempo e ainda tem coisas que eu nem falei em Efésios 2 coisas mais profundas do que essas se bem que eu nem considero esse assunto muito profundo porque né desfazer o pensamento calvinista isso não tem profundidade nenhuma mas já que existe tem que ser desfeito se você tem interesse também em combater isso combata usa esses argumentos passe o vídeo construa vídeos e argumentos em cima desse vídeo também e divulgue você vai ver que não há argumento contra essas coisas Deus abençoe tudo bem